Cicobi Credivar tem feito a diferença na vida dos cooperados. A vitrine do cooperado, espaço na agência do shopping de Varginha, ajuda na divulgação dos produtos de cada produtor. A gente vai conhecer agora os expositores do mês de setembro. Balança! Vitrine do Cooperado. Oferecimento Cicobi Credivar. Cooperativismo em destaque. Oi Tibé, hoje eu estou aqui na agência do Cicobi Credivar aqui no shopping de Varginha e eu vim conversar e conhecer os cooperados que vão expor na vitrine do cooperado no mês de setembro. Então vem comigo que está imperdível. Para começar com o pé direito, é sempre bom falar de uma grande referência na agropecuária do Estado. A Fazenda São Paulo, que vai ser a primeira a expor na vitrine neste mês. Há mais de 30 anos, 40 anos, a gente trabalha com suíno, café, sempre focado no café especial. E há 10, 12 anos agora, tem uns 13 anos, a gente adquiriu também a Nutril, que é uma indústria de carne, né? Onde que a gente produz, abate os suínos e vende os cortes na região do sul de Minas e todo o estado de Minas Gerais. E estão atingindo até São Paulo, Rio de Janeiro e já começando a atender Bahia também. Na vitrine, a gente quer expor realmente os cortes da Nutrilha, esses produtos industrializados que a gente produz ali na Nutrilha, né? A empresa é nossa, a gente produz lá mais de 3.500 suínos por semana, a gente abate, produz café e a gente trabalha sempre com a sustentabilidade do meio ambiente, né? Valorizar o ser humano. A vitrine, eu acho que é interessante, é uma coisa inédita, né? Que o Credivar lançou, então, você vê num shopping desse que passa não sei quantas mil pessoas, né? Aqui, então, tem os produtos, tem o QR Code que a pessoa pode ver e adquirir os produtos através da agência. Então, eu acho que é uma inovação que foi feita e que realmente está de parabéns à Credivar. E ainda falando sobre café, qual seria a melhor forma de apreciar essa iguaria? Com certeza, em uma cafetaria com profissionais adequados e também tem um detalhe, se for em São Tomé das Letras, aí o gostinho fica um pouquinho mais especial. Eu vou falar agora com a Núbia e com a Juliana. Elas são donas da Café Magia, lá em São Tomé das Letras. E, pessoal, me falem um pouquinho sobre a trajetória de vocês com essa cafeteria. Nós iniciamos em São Tomé, já tem mais de um ano. Já havíamos feito os cursos em relação à qualidade do café, baristas. E a Núbia tem uma trajetória também familiar na gastronomia. Nós unimos a tradição da minha família, que meu pai é um pequeno produtor, com o gosto dela pela culinária. Porque lá a gente oferece uma experiência, não é só tomar um cafezinho. É todo um conjunto, é o nosso acolhimento, é o nosso atendimento e a qualidade do produto que a gente oferece para cada um que chega lá na cafeteria. Nós só trabalhamos com cafés especiais. Se a montanha te chama, você tem que ir. Então, a montanha nos chamou e nós amamos São Tomé. E, além do chamado da montanha, a propriedade onde é produzido o nosso café fica em São Bento Abate, que é do lado. Vamos trazer fotos da cafeteria, fotos da nossa cozinha, do nosso produto e o nosso café. Esse cafézinho vai estar aqui. Estamos numa cidade pequena, somos pequenos, microempresárias e o Cicobi dá essa importância para a gente, dá esse apoio e é sensacional. Gente, vamos para São Tomé das Letras, tomar um café especial e comer umas comidinhas muito gostosas. A gente espera por vocês. E aproveitando que setembro é o mês dedicado ao café, o produto vai lotar a vitrine. Na terceira semana, quem vai expor aqui no Cicobi é a cafeteria Casa do Frade, de Lavras, no sul de Minas. Então, nós trabalhávamos já com pesquisa em café, lá na Universidade Federal de Lavras. A gente tinha uma empresa incubada lá, então a gente já trabalhava no setor de inovação para café e a gente convivendo com aquele núcleo. Qualidade não é diferencial, é aquilo que a gente tem que entregar para o nosso cliente, mas nós somos muito detalhistas. Acho que o diferencial da Casa do Frade está nos detalhes. Então, a gente é muito minuciosa, seja até mesmo na forma que nós vamos servir aquele quitute, a xícara que a pessoa vai apreciar aquele café. Isso interfere e impacta muito na experiência do nosso cliente. Nós vamos deixar expostos os nossos cafés, os pacotinhos que a gente tem, que são de diversas regiões, uns 12 tipos diferentes. Alguns utensílios de café voltados para o café, uma xícara. A gente tem algumas coisas que a gente faz diferente. A gente já tinha essa dimensão que o Cicobi e o Credivara, sim, nós não somos mais uma. Eles conseguem enxergar que nós somos pequenas e eles nos deram uma oportunidade. Passando por lavas, né? Chega até a nossa casa para tomar um cafezinho com a gente. Falar sobre Minas Gerais é falar sobre as belezas naturais aqui do estado, como cachoeiras e piscinas naturais. E por que eu estou falando disso? Eu estou aqui com o Miraldo, ele que é proprietário do Centro de Lazer de Pocinho, lá em Airooca, que vai falar para a gente como que é ser proprietário de um complexo tão lindo como este. Então, o Pocinho, a história dele é longa. Vem do vô da minha esposa, passou pro pai dela. Agora eu que estou administrando lá. É um lugar onde a gente procura sempre preservar e as construções nossas são feitas para não agredir o lugar, que é muito próximo da água. E a água é cristalina, onde tem acessibilidade, tanto para criança, idoso, e tem um serviço de bar muito legal com comidas mineiras. Tem um redário, tem a água cristalina, que é muito gelada, que dá para se banhar, tirar as nhaca, aquela zica, ficar com o corpo bem levinho, o estresse da cidade grande, e ouvir o som da cachoeira também. A gente vai expor as fotos de lá, dos eventos que a gente faz, que a gente tem uma micareta, que o Carnaval de Airooca é uma semana antes, e no sábado, durante o dia, o ponte dos jovens é tudo lá. Então, a gente vai expor essas fotos. A gente tem uma parceria com essa cooperativa, que ela vem agregando a gente com a Cipaga, que ajudou a gente lá, que é no mato, o sinal é mais ruim, fizeram as maquininhas que funcionam, e com essa exposição, eu acredito que vão despertar curiosidade neles para conhecer o espaço que a gente tem. Tem uso e funciona de outubro até a Semana Santa, os finais de semana. Olhe o Facebook lá, o Instagram, Pocinha Airooca, e venha curtir a natureza, que vai ser um prazer receber vocês lá. Vitrini do Cooperado. Oferecimento Cicobi Credivar. Cooperativismo em destaque. Vitrini do Cooperado. Vitrini do Cooperado.